Oi gente, então tudo bem? Como vocês estão? Eu não estou muito bem, eu estou meio doente, apesar da minha cara não estar com cara de doente Porque eu fiz uma maquiagem pra ficar bonita pra vocês, eu tô meio doentinha, tô com dor de garganta, dor de ouvido Mas, como eu vou fazer uma coisa hoje que eu achei bem legal pra mostrar pra vocês, eu vou gravar E vai ser meio que um stand vlog, porque tem tudo a ver com os meus estudos e faz super parte dos meus estudos Que é a minha programação, como eu me programo, como eu me organizo pras semanas de prova As minhas semanas de prova, na verdade, esse semestre vão ser duas, eu vou ter oito provas em duas semanas, mais ou menos oito, nove provas E tem bastante conteúdo pra estudar, e isso vai acontecer a partir da semana que vem Então, essa semana hoje é terça-feira, e essa semana tem feriado e tal, então eu tenho bastante tempo pra estudar E vou ter bastante, se eu me organizar, vai dar pra estudar tudo bem, tranquilamente Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço Geralmente eu faria isso direto no meu planner, ou nesses negocinhos de dia Assim, planejamento diário Mas, como eu vou fazer pra vocês, eu vou fazer tudo do zero Como se eu estivesse fazendo do zero, como se eu não tivesse planner, não tivesse planejamento diário Pra vocês verem como dá pra fazer isso em casa, sem precisar comprar nada Então, eu vou fazer uma parte no computador pra ser mais tranquilo pra mim Mas você pode fazer tudo à mão, que fica super fácil também, acredite, porque é uma época que eu fazia tudo à mão Então, eu vou filmar pra vocês no computador como é que eu vou fazer isso E daí, daqui a pouco eu volto Quer dizer, daqui a pouco eu volto não, né? Eu já tô aqui, não vou sair daqui Vamos lá, vamos começar Bom, então vamos começar A primeira coisa que eu gosto de fazer é mexer aqui no layout Geralmente, pros resumos eu uso duas colunas Mas, como eu vou fazer uma tabela, eu vou usar apenas uma coluna Eu vou vir aqui no design e vou colocar esse aqui, ó De título Venho na página inicial, coloco o título, vou mudar a letra pra esse aqui Chegou a script, que é a minha favorita pra esse design Aí, eu vou colocar aqui, cronograma Novembro Ponto 2018 Eita! E aqui eu quero que ele fique numa linha só e centralizado O que a gente pode fazer também é alterar aqui a orientação, né? Mudar de retrato pra paisagem Eu acho que fica bem legal pra fazer cronograma Aí a gente pode até aumentar aqui a letra um pouquinho, né? Vamos aumentar Fica bem grande, não, eu gosto menor Assim Outra coisa é que, vindo aqui no design, você pode mudar a cor Acho que eu vou botar rosinha Que eu adoro, né? Fica mais fofo Enfim, agora vamos para o que interessa Eu vou fazer uma tabela De três semanas E então cada Cada coluna Cada linha tem que ter sete espacinhos Então eu vou vir aqui no inserir Vou inserir uma tabela Com três Por sete Beleza? Aí aqui É... Mentira, gente Vamos mudar essa tabela Às vezes eu fico meio perdida Acho que eu tô meio tonga Vou deletar Vou fazer de novo Então nós vamos inserir uma tabela De quatro por sete Porque eu tenho que escrever qual que é o dia em cima, né? Então É... Eu vou mudar a tabela aqui Eu gosto assim Acho fofo Tenho... Ai, que graça, gente Eu adoro ficar testando Vendo qual a tabela Ai, lilazinha, azulzinha Acho que eu vou fazer azul Vou mudar até o design aqui Pra um azulzinho Que eu acho que vai ficar mais fofo Né? Daí eu consigo escrever de outras cores De rosa e tudo mais Aí aqui eu vou colocar o dia Segui... Opa! Vou mudar essa letra, né? Meus queridos Acho que aqui pode ser De título... De título 1? Né? Aí, ó Você vai ver que eu vou ficar testando Trinta anos Como que eu quero isso daqui Eu acho que eu vou botar o normal Ai, que coisa Aqui Vamos começar aqui Segunda Por que que tá assim? Vamos voltar tudo Segunda Aqui Terça Quarta Quinta Sexta Sexta Sábado E domingo Ok Vamos centralizar tudo Que eu gosto que fique bem bonito Centraliza E eu vou aumentar Opa! Quero homem Queria muito aumentar essa letra Ok E agora o que eu vou fazer Vai ser imprimir Isso daqui Essa parte você pode fazer à mão Eu fiz no computador Porque eu acho que fica mais fácil De dimensionar as coisas Mas você pode muito bem fazer à mão Fica super bonito também Então eu vou imprimir isso aqui E já volto Bom, ó Acabei de imprimir Minha impressora sujou aqui um pouco do ladinho Mas tudo bem Ficou bem bonito É... Agora Eu vou colocar os dias aqui De caneta preta Que eu podia ter feito isso no computador Mas... Enfim É... Eu vou colocar os dias E... Aí... E pra fazer... Eu coloquei os dias E pra fazer esse cronograma Eu vou usar meus mais novos babies É... Os Estabilo Mini Pastel Mini Estabilo Boss Pastel Mini Olha só, gente É muito fofinho Isso aqui E eu vou usar eles pra... Fazer esse cronograma Na parte de baixo De cada dia E vamos lá Tchau 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 E aí Bom, provinhas escritas, né? Eu gosto de fazer de caneta vermelha e passar um marca-texto amarelo em cima pra essas datas chamarem bastante atenção. Pra esses momentos do meu dia chamarem bastante atenção. Então agora eu vou usar o meu marca-texto amarelo, coisa mais fofa desse mundo, aqui em cima de cada prova. Pronto. Tá bom, Júlia. E agora, né? O que você vai fazer? Eu vou copiar aqui embaixo os temas que eu tenho que estudar pra cada prova. Eu vou copiar de cada matéria, eu vou copiar tudo aqui. Então já fica tudo separadinho aqui. E a partir disso eu vou montar o que eu vou estudar em cada dia. E eu tenho algumas manias em relação a isso que eu também vou compartilhar com vocês. Então vamos começar, eu vou colocar aqui embaixo o que eu vou ter que estudar de cada matéria. Eu vou colocar aqui embaixo o que eu tenho que estudar de cada matéria. Bom, coloquei tudo bem certinho aqui. Agora eu vou organizar o que eu vou estudar em cada dia. Eu vou fazer isso a lápis. E vou manter a lápis, tá? Porque eu prefiro mesmo, porque eu posso ir mudando depois e tal. Enfim, como é que eu geralmente me programo. Então esses dois dias aqui já não tenho mais, certo? E aqui é feriado. Então eu vou marcar que aqui é feriado. Que isso é uma coisa bem importante. Ok? Beleza. Vamos lá. O que eu gosto de pensar. Nessa semana aqui eu teoricamente vou estar mais descansada. Porque eu não tive provas aqui, então eu vou estar mais tranquila. E nessa semana aqui eu vou estar mais cansada, certo? Porque eu já vou estar no ritmo de provas e tal. Então o que eu gosto de fazer é estudar o assunto das duas últimas provas antes. Porque daí eu já deixo esses assuntos estudados e fico mais tranquila para esse primeiro ciclo de provas, certo? Então como é que eu vou organizar aqui? Amanhã eu vou estudar néfro. Então eu já vou colocar aqui que é dia da néfro. Na quinta-feira eu como néfro, eu estudei pouco assunto aqui. Mas essa lista que eu fiz aqui, ela está um pouquinho desatualizada. Eu sei que ela está, mas eu prefiro conferir depois e vou adicionando. Não vou colocar coisas que eu não tenho certeza. E os assuntos de néfro são cumpridos. Então eu vou estudar néfro quarta, eu vou estudar néfro quinta e vou estudar para essa prova de sexta-feira aqui também na quinta-feira. Ok? Acho que tranquilo isso, né? Outra coisa que eu estou analisando aqui é a dificuldade de cada prova. As provas de G.O. geralmente são bem tranquilas. Quer dizer, eu considero elas tranquilas. Se você estudar pelas aulas e pelo livro, você vai tranquilo. Você não precisa se matar. Na verdade, a maioria dessas provas são assim. As mais difíceis são dermato e cardio, na minha opinião. Cardio porque são assuntos bem densos e a prova é bem extensa. Então, eu vou estudar néfro e intensiva, que são essas duas últimas provas aqui, nos primeiros dias, para já deixar isso aqui pronto e não me preocupar. Na sexta-feira, eu vou estudar cardio. Eu pretendo estudar, na verdade, cardio sexta e sábado. Então, eu já vou colocar aqui, cardio na sexta e cardio no sábado. Como eu não gosto de estudar só um assunto no dia, eu vou acrescentar essas duas provas, eu vou estudar uns dois ou três temas de cada prova nesses dois dias. Só para começar a eliminar essas duas matérias aqui, tá? Para começar a diminuir a quantidade de coisas que eu tenho para estudar. Então, eu vou colocar aqui, eu vou estudar ginecologia e obstetrícia e aqui eu vou estudar digestiva, cirurgia digestiva. Ok? Então, eu consigo aqui dividir o meu dia em duas partes. Num momento eu vou estudar cardio, no outro momento eu vou estudar cirurgia digestiva. No domingo eu vou me dedicar a dermato, no domingo e na segunda-feira eu vou me dedicar só a dermatologia. Porque aqui está a tal temida prova de dermato. Eu vou me dedicar dois dias especificamente para essa prova. São? É muito assunto? É. É um assunto extenso? Sim, também. Porém, aqui eu estou pensando numa estratégia, né? Porque é o seguinte, essas minhas provas, elas são divididas em pesos. De acordo com a carga horária de cada matéria. E dermato tem um peso um pouco menor. E é uma matéria muito difícil. Então, eu prefiro estudar um pouco menos tempo para dermato. Porque daí eu vou ficar bem focada em dermato. E eu consigo me concentrar bem para a prova e fico com tudo fresco na cabeça. E também, se eu não tirar uma nota tão... Gente, acabou minha memória no meio da explicação e eu não vi porque o celular estava no tripé. Então, eu terminei a explicação e daí que eu vi. Então, eu vou explicar tudo de novo, só que já está feito aqui no cronograma, tá? Mas eu vou explicar bem bonitinho sobre o que eu estava falando, ok? Então, agora vamos acompanhar aqui. Então, eu estava falando aqui, né? Que se eu não estudar tanto para dermato, não vai afetar a minha nota final. Que, no caso, aqui é o que eu estou fazendo. Bolando uma estratégia para ir bem em todas as provas. Depois que passar a prova de dermato, vem a prova de cárdio. Então, eu vou estudar dois dias seguidos só para cárdio, que é uma prova bem densa, bem extensa. E que merece bastante atenção, tem um peso gigantesco. Então, antes da prova de cárdio, eu vou estudar só cárdio. Antes da prova de vascular, o que eu vou fazer? Eu vou estudar vascular. O que eu tinha percebido no momento que eu coloquei o vascular aqui, cirurgia vascular, é que eu tinha colocado só um dia antes da prova. É pouco assunto, é uma prova mais tranquila, sim. Porém, um dia eu considero muito pouco para estudar para uma prova. Então, eu acabei adicionando vascular aqui, junto com o nefro, amanhã. Nem que eu estude apenas um assunto para reduzir a quantidade de conteúdo. Passando o vascular, que é aqui na sexta-feira, eu tenho que começar a me preocupar com essas provas aqui. Então, eu vou começar estudando cirurgia digestiva na sexta-feira, que é uma matéria que tem videoaulas, que o professor fez videoaulas. Então, na sexta-feira eu vou estar cansada, mas digestiva é super tranquilo de estudar, é bom de estudar, é gostoso. Então, eu botei ela aqui na sexta-feira, inclusive porque a prova é aqui na terça. Aí, no sábado, começa que segunda tem prova de ginecologia. Então, no sábado e no domingo eu vou estudar ginecologia. Porém, essa prova aqui de intensiva eu estudei só aqui, ó. Tá vendo? Então, no sábado eu vou dividir o meu dia em duas partes e estudar a intensiva também. Porque se vocês olharem, intensiva não tem muitos assuntos. Já tem bastante, mas são assuntos menores. Inclusive, tem bem mais coisa aqui que eles deram já e eu não coloquei, mas enfim. Mas são assuntos... cada aula é bem menor. Então, dá pra estudar os dois bem tranquilamente. E eu ainda vou ter o domingo todo pra estudar só pra essa prova. Aí, na segunda-feira é antes da prova de digestiva. Então, eu vou estudar só cirurgia digestiva. Assim como aqui no domingo, antes da prova de ginecologia, eu vou estudar só ginecologia. Aqui, na terça-feira, na quarta, não tem prova. Então, eu vou mesclar. Eu vou estudar tanto nefro quanto intensiva. Tão vendo aqui? Que nefro eu já estudei aqui e aqui. Intensiva eu já estudei aqui e aqui. Então, aqui fica mais tranquila. Só pra finalizar mesmo. Na quarta-feira, que é antes da prova de nefro, eu vou estudar apenas nefrologia. E sexta-feira eu tenho prova de intensiva, então, de medicina intensiva. Na quinta-feira eu vou estudar apenas medicina intensiva. É mais ou menos assim que eu vou organizando meu cronograma. Às vezes eu acabo acrescentando, tirando algumas coisas. Mas quando eu me organizo dessa maneira, eu geralmente sigo as minhas próprias orientações até o final. E eu vou marcando aqui o que eu fiz em cada assunto. E no fim, sempre acaba, assim, tudo estudado, né? Por exemplo, tem alguns assuntos de cardio aqui que eu já estudei. Tem alguns assuntos de nefro que eu já estudei. Alguns assuntos de ginecologia que eu também já estudei. De, acho que talvez de digestiva também tem. Então, tudo tem alguma coisa que eu já fiz. Tudo já está começado. Tudo já tem aula vista. Tudo já tem algumas anotações de aula. Então, está tranquilo, assim. Não está desesperador. Mas mesmo se tivesse, se eu tivesse que começar do zero, com esta programação e se eu seguir direitinho, fica bem possível. E dá para ir bem em todas as provas. Bom, gente, o study vlog de hoje foi isso. Foi mais um study vlog de organização, de como eu organizo as minhas matérias para estudar. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Só que meu tripé, que eu filmo as coisas para vocês. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de me deixar um comentário, tá? Para eu saber aí o que vocês estão achando do conteúdo. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho